Oi, oi, meus lindos e minhas lindas! Seja muito bem-vindo ao nosso canal! Meu nome é Letícia Araújo e essa aqui é Isa Sol, mãe da Letícia Araújo. Aqui você vai encontrar muito conteúdo, unboxing, reviews, muitos babados. Ai, a gente fez fofoca, hein? Ixi, tem acho que uns três vídeos aí que a gente estava falando de pessoas famosas. Receitinhas pitorescas, uns pitacos de como alavancar seu canal, entrevistas, o que você já fez? Eu já fiz uma mesa, gente, vocês já viram o meu vídeo da minha mesa? Sabe o que mais que a gente fez? A gente já brincou de futebol, de dedão. E de que mais? De Barbie, a casa da Barbie que eu tenho, gente, vocês já viram? Uma delícia brincar de casinha, vê lá nosso vídeo. Tudo pequenininho, gente. Aí já fizemos, sim, várias limpezas de casa, nós que fizemos a reforma, nós que fizemos a pintura aqui. Então, nós esperamos que vocês se divirtam aqui com os nossos vídeos. Muito obrigada pela presença de vocês, um beijo. Se inscreva no canal, compartilha os vídeos com seus amigos. Um beijinho pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.